Boa noite. A gente abre a edição desta segunda-feira com a notícia de que a Secretaria de Saúde de Governador Valadares identificou um caso suspeito de varíola de macaco. É de um homem de 27 anos que fez uma viagem internacional. O paciente é monitorado pelas autoridades e segue todos os protocolos adequados e não apresenta riscos, segundo a Prefeitura. Amostras desse paciente foram colhidas e encaminhadas à FUNED, em Belo Horizonte.